Até que aos 30 minutos, num excelente trabalho de cadete, do lado esquerdo, Gomes completa com um pontapé de aparte com vantagem, visto que em Lisboa vencera por 1 a 0. Mas no segundo tempo, este lance infeliz de Carlos Xavier, iam decorridos apenas 10 minutos do segundo tempo, portuguesa. E depois a resposta, uma excelente iniciativa de careca. Ele passa por dois adversários, vê bem desmarcado o cadete, e este faz um chapéu monumental, batendo para Dono, estabelecendo o resultado final. O Sporting História da Passa UEFA em futebol.